Agora são 6 horas e 51 minutos, a gente está de volta para te contar que a capoeira passa a ser patrimônio imaterial de Pernambuco. O governador Paulo Câmara sancionou ontem a lei de autoria do deputado estadual Zé Maurício, do PP. O título reconhece a importância dessa manifestação cultural de origem africana para a vida dos pernambucanos. Políticos, mestres, contramestres e professores de capoeira participaram da cerimônia de assinatura da lei.